Trazer convidadas incríveis para falar sobre cultura alimentar. Essa é uma série de ações que nós estamos promovendo por meio do PROAC, por meio do governo de São Paulo. E a ideia é trazer temas relacionados à compreensão do comer, do ato de comer e de produzir cultura por meio da comida. Bom, vocês já sabem como é que funciona, essa palestra está sendo gravada, vai ser disponibilizada para vocês posteriormente. Mas, para quem está aqui ao vivo, a gente espera as perguntas de vocês. Estamos considerando as perguntas por meio do YouTube. Bom, eu sou a Paula, uma das idealizadoras do projeto, e convido agora a Ana para falar um pouquinho da atividade de hoje. Boa noite, pessoal. Obrigada por mais um dia, uma noite, aqui com a gente no Devora. Estamos aqui em mais uma mesa super especial. Hoje o tema é Cadernos de Receita, Questões de Gênero e Identidade. E eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas. A gente vai ter a presença da Joana Monteleone, que é pesquisadora, ela estuda história do consumo, da alimentação, da moda, urbanismo, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado nessas áreas. E hoje ela estuda, não pós-doutorado na USP, açúcar e industrialização, um tema super importante e super relacionado à nossa mesa também. A Joana também é dona da Alameda Editorial e autora de livros como Sabores Urbanos, Toda Comida Tem Uma História, e coorganizadora de História na Moda, Moda na História. Vale procurar a editora da Joana, porque tem muita gente legal escrevendo sobre comida, que é lançada por lá também. A Conceição, Maria Conceição Oliveira, já trabalhou na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, com movimentos sociais, projetos culturais diversos, sobretudo com movimentos ligados à questão africana e movimento negro. A Conceição é também a primeira presidente, a primeira mulher negra a presidir a Associação Slow Food do Brasil e tem voz de graduação em Gastronomia, História e Cultura pelo SENAC. Quem vai mediar essa mesa é a Patrícia Amol, uma jornalista, comunicadora e ativista da alimentação, trabalha há quase 20 anos nessa área, já trabalhou com comunicação de bares e restaurantes também, hoje ela é consultora e trabalha com produção de conteúdo relacionado à cultura alimentar, soberania alimentar, paus tradicionais e todos os sistemas que a gente adora e tem trazido por aqui bastante também. Bom, gente, agora eu deixo com vocês, passo a palavra à Pátia, à Patrícia, uma querida amiga também, e todos temos uma ótima noite de debate e aprendizado. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada pelo convite, Ana, e toda a equipe, a Nath, a Paulo, o René. Eu fiquei muito feliz por ser chamada para falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu acho muito interessante. Até achei uma coincidência que, recentemente, uma tia-avó faleceu e aí a minha tia encontrou o caderno de receitas da minha bisavó na casa dela, eu já peguei para mim e a minha avó também tem um caderno de receitas que é uma preciosidade, esse ela não me empresta. Ela está muito velhinha, mas já foi uma grande cozinheira e ela está com Alzheimer, ela tem 95 anos e ela perdeu completamente a memória recente dela, mas a memória mais antiga ela ainda tem. Então, é muito legal, porque eu fico cutucando ela, perguntando coisas e um dia desses eu peguei o livro, o caderno, comecei a perguntar, peguei uma página que tinha receitas de várias balas, tinha balas de coco, mel, acho que café, abacaxi, e ela não lembrava, não lembrava, de repente ela começou a lembrar, ela lembrou até do gestual, que depois do jantar ela sentava, ela e todas as irmãs, no sofá e começavam a ler, começavam a enrolar aquelas balas e depois todo mundo junto começava a embalar as balas com papel crespinho e ela lembrou até da almofada que ela punha no colo. Então, isso me fez pensar o poder que tem esses livros de receita, faz evocar as memórias mais antigas que elas têm. E ela também me contou que sempre levava o caderno quando ia em algum almoço ou jantar, quando comia alguma coisa gostosa, ela já anotava e anotava o nome de quem passou, tipo bolo de coco da Nininha. Enfim, então fico muito impressionada como as comidas têm esse poder de ir tão longe em nossas memórias e como o caderno de receitas é um recorte de uma época, né? Através dele é possível aprender tanto sobre histórias e tradições da sociedade em um determinado período. E, Joana, esse foi o tema da sua pesquisa, né? Conta um pouco como que você teve a ideia de pesquisar isso e pesquisar o que você percebeu durante todo esse processo. Essa não é exatamente... Boa noite a todos, a todas e a todes. Que bom estar aqui no Devora. É um nome tão sensacional para um festival que está sendo super legal, com muitas pessoas de falas muito interessantes. Estou super orgulhosa de estar aqui com a Conceição e com você, Patrícia, para a gente conversar de um assunto bem interessante. Os cadernos de receita não são exatamente a minha pesquisa acadêmica, ainda que eu resbale neles várias vezes. Mas eles começaram a me interessar, obviamente, desde criança. Minha avó tinha um caderno de receita que ela anotava muita coisa também. E depois ela fez vários cadernos de receita. Quando ela estava bem velhinha, ela fez também um caderno de receita. Mas eu comecei um estudo bastante aprofundado sobre livros de receita. E aí resvalei nos cadernos de receita. E a partir de uma exposição que teve no Museu da Imigração, em São Paulo, teve uma exposição muito importante sobre cadernos de receita e imigração. E aquilo me abriu portas para pensar sobre o caderno de receita e os significados dele e a importância dele para a história da alimentação. Eu estava dando um curso sobre açúcar, memórias do açúcar, no Engenho dos Erasmus, na USP, em Santos. E a partir dessa exposição, a gente começou a pensar uma atividade com as alunas e alunos, que era trazer os cadernos de receita ou as receitas que estavam anotadas em alguns lugares da Casa das Pessoas, pelos parentes mais velhos e tal, e fazer essas receitas e pensar como esse caderno recuperava as memórias gastronômicas, principalmente ligadas a doces dessas pessoas. E isso abriu um pouco na aula. Claro, a comida abre muitas portas, muitas portas internas, às vezes psicológicas, às vezes de afeto e de afetividade. E esses cadernos e essas receitas que as pessoas trouxeram para a aula em Santos, abriram essa porta para a afetividade, para um passado, para as relações das famílias e tal. Porque caderno de receitas faz a gente pensar em muitas coisas. Uma delas é como as mulheres que escreviam nos cadernos os usavam como diários e lugares de relato das coisas da família e da sociabilidade, da família e do entorno. Então, quando ela escreve uma receita da Nininha, ou da Cecília, ou da Elisa, ou da Luana, enfim, essas são receitas que mostram como as mulheres se relacionavam por meio da comida. A comida é sempre nesse entorno feminino da casa. Então, isso é algo muito interessante de se pensar. Os cadernos mostram também os níveis, por exemplo, de alfabetização dessas mulheres. Se a gente pensar nos cadernos das mulheres imigrantes, a gente pode ver que elas, muitas vezes, não estavam completamente alfabetizadas na língua em que elas escreviam. Elas eram italianas escrevendo em português, espanholas escrevendo em português, às vezes japoneses tentando escrever em português, então vai um português um pouco com árabes tentando escrever em português, então é um português um pouco complicado e difícil e tal. E, ao mesmo tempo, muitos desses cadernos guardam também preciosidades como poemas, ou trechos de novela, ou trechos de remédios para comprar na farmácia, ou trechos de música que elas gostavam. Então, esses cadernos eles trazem esse cotidiano feminino e familiar que era guardado pelas mulheres com afeto para o pesquisador, é muito interessante. Como a Patrícia disse, eles também são reflexos da época em que eles foram compilados, às vezes, anos e décadas, minha avó tem décadas de cadernos de receita, tem o último e os outros a gente encadernou e tal. E, ao mesmo tempo, é um tema de pesquisa para a gente muito ligado aos afetos familiares e a essa afetividade familiar, né? A gente fala das avós, das tias, das mães, das bisavós e tal, mas a gente poucas vezes para para pensar o quanto de violência contra as mulheres a gente também encontra nesses cadernos, que o lugar da mulher é na cozinha, que é a mulher a responsável pela afetividade da família toda e aqui ela tenta amarrar essa afetividade. Às vezes, a gente encontra pouquíssimas referências a um universo masculino dentro desses cadernos, né? Então, mostra o quanto as mulheres estavam presas a um papel de serem as cozinheiras e donas desses saberes da cozinha das famílias e das casas, né? O quão, o quão, digamos, elas estavam presas a esse papel de cozinhar todos os dias e serem as provedoras da cozinha da casa. Então, os cadernos mostram essa grande afetividade e histórias familiares, mas também mostram essas essas grandes violências contra as mulheres, né? Do lugar da mulher se tem na cozinha. Os cadernos muitas vezes mascaram relações de trabalho entre patroa e empregada que não estão, que são comuns na sociedade brasileira e eram mais comuns ainda antes, né? As famílias, muitas famílias tinham empregadas domésticas que trabalhavam e que eram as de fato quem faziam as receitas que estavam compiladas no caderno. Não todas, mas algumas, muitas famílias tinham essas empregadas que faziam essas receitas. Então, esses cadernos, eles dizem muita coisa e não dizem muita coisa também. O não dito também é algo importante para a gente pensar neles, né? é um pouco essa ideia quando eu paro para me debruçar sobre os pernos. Muito legal. Exatamente sobre isso que você estava falando, uma coisa interessante que eu li no seu trabalho, Joana, é que você disse que a história dos livros de cozinha ainda está quase toda por se fazer. Eu acho que quem podia falar um pouco mais sobre isso é a Conceição, né? Conceição, temos muito pouco registro dos livros de receitas afro-brasileiras, certo? A perpetuação dessas receitas era basicamente através da oralidade? tem que ativar o som aí, Conceição. Então, vendo a Jo falar dessa experiência das famílias italianas, das famílias brancas, né? Dá até uma dor, sabe? Me dá uma dor, uma angústia, e aí eu, durante o tempo que eu pesquisei essas mulheres, eu pensei o quanto a diáspora negra nos roubou de história, de história de família. Nós não temos isso, sabe? A receita da tia, a receita de... A gente não tem isso. E aí seria interessante eu falar como que eu fui... A minha mãe ficou muito doente, ficou cega, e eu tive que ir para a cozinha. Aí eu falei, vou procurar o livro de receita. Um amigo falou, procura os livros de receita. Mas que livro? Minha mãe sempre foi empregada doméstica, então, o que ela tinha de receita era a receita da patroa. Ela fazia as comidas, e a patroa anotava no livro dela, que ia se tornar a herança da família dela, mas nós aqui, a gente não tinha, a gente não tem. É tudo pela... É tudo pela oralidade. Então, a mãe passou... Eu consegui resgatar da minha mãe as receitas do Vatapá, do Caruru-Nagô, consegui resgatar, ainda consegui resgatar dela. Uma receita que a minha avó fazia e que a Bisa ensinou para ela e que elas faziam na época da escravidão, eu consegui pegar essa receita, né? E aí eu consegui até escrever essa receita, né? Porque é tudo pela oralidade. Então, depois, na sequência, eu falo como é que eu fui buscar algumas coisas da cozinha negra, mas as mulheres negras não têm isso. Só se... Bom, agora, a gente teve o maior número de alfabetização, as mulheres negras não sabiam escrever, tipo minha mãe, elas não tinham como anotar nada, né? E agora eu incentivei várias pessoas a resgatarem essas receitas, mulheres negras, e a anotar, né? Essas receitas, mas a gente não tem essa história, não, viu? Que vocês têm, que fala das relações, que fala das famílias, normalmente as famílias são... A não ser nas cidades pequenas, ainda existem famílias negras constituídas de muitas gerações, mas, no geral, o negro, cada um foi para um canto tentar a vida e esse núcleo familiar foi desfeito, né? Então, foi bem complicada a minha pesquisa nessa área. Puxa, Conceição, eu imagino. Acho que, assim como a Joana falou, que tem um lugar de dor, né? Tem um lugar de violência. Enfim, que bom que isso está, aos poucos, começando a mudar. E, Joana, se estamos falando de identidade racial, a gente também precisa falar de diversidade de gênero, né? O ato de cozinhar era e ainda é, então, você acha uma atividade predominantemente feminina? E por que que nesses cadernos tinham tantas receitas de doces? Era uma predileção, das mulheres ou das cozinheiras? Então, o lugar da cozinha sempre foi o lugar da mulher, né? E a mulher é que era a responsável tanto por fazer as receitas como por preservá-las. E, muitas vezes, o que eu queria destacar, que é muito o que a Conceição fala agora, é que, não necessariamente, a mesma mulher que preservava a receita no caderno de família era a que executava a receita dentro das famílias. Vezes, quem executava a receita dentro das famílias eram as empregadas domésticas. E essa história que a Conceição conta, dessa dispersão das famílias negras, é porque, muitas vezes, e por muito tempo, como uma herança, uma herança macabra da escravidão, as mulheres que eram empregadas domésticas dormiam no emprego. Então, elas não tinham família. A família dela eram famílias dispersas, porque, muitas vezes, elas tinham filhas e as filhas se tornavam também empregadas domésticas ou babás ou outra atividade doméstica dentro da casa, e os filhos saiam cedo para irem trabalhar fora daquela casa. Então, as famílias se distensavam. Então, isso é um pouco triste de pensar, como essa herança macabra da escravidão esconde, enfim, mostra como as relações de trabalho dentro das casas eram também relações e dentro da cozinha marcadas pela violência e não só pela afetividade, como a gente está acostumado a ver. E as relações da mulher com a cozinha eram também relações marcadas por uma extrema violência pela obrigação das mulheres de dominarem um saber e uma técnica que não era exatamente algo que vinha naturalmente, mas isso era naturalizado na vida das mulheres, ou seja, desde crianças elas eram dadas bonequinhas e panelinhas e fogõezinhos para elas irem aprendendo a trabalhar com aquilo e aquilo ser algo natural da vida delas, só que não era, né? A gente sabe que aprender a cozinha é um aprendizado para todos, homens e mulheres, mas quem aprendia a fazer as comidas eram basicamente as mulheres. e muitas vezes ao longo da história isso foi algo muito marcado. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem a expansão dos restaurantes no século XIX, a gente tem a formação de cozinhas profissionais com lugares rapidamente se formam sindicatos na França, né? De trabalhadores desses estabelecimentos que reivindicam melhores salários para eles mesmos e áreas de instrução. Esses trabalhadores dos lugares de alimentação, os restaurantes, tabernas, bares e cafés, eles geralmente eram homens e quando eles reivindicam esses lugares de aprendizado e eles ganham escolas, institutos, até universidades que ensinam a cozinhar na França primeiro, eles profissionalizam essa atividade que era a cozinha. Então, logo é marcado no século XIX que a cozinha profissional fora de casa é uma atividade masculina e os sindicatos eles proíbem a entrada de mulheres até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, as mulheres estão reservados um espaço de cozinha que é o espaço doméstico e não o espaço dentro das cozinhas profissionais. E o espaço doméstico não instruído por nenhuma educação formal. as mulheres estavam reservados o aprendizado pelo olhar pela outra mulher ensinando que seria ou a patroa ou a mãe ou a tia ou alguém que está ali responsável pela cozinha familiar. Aos homens está reservado a cozinha profissional com espaço de reivindicação de direitos trabalhistas, com espaço de atuação política, os sindicatos, e com espaço de aprendizado que são os institutos e escolas de gastronomia profissionais no mundo. E esse espaço é reservado aos homens até a década de 40, mais ou menos. Se a gente for ver, até pouco tempo atrás, uma mulher ser garçonete era algo mais visto para o estabelecimento profissional que estava servindo comida. eram os garçons que dominavam o espaço do salão profissionalmente quando não eram os clientes. Tem os clientes e os garçons no salão do restaurante. Há muito pouco tempo, as mulheres se tornaram garçonetes e tiveram esse espaço para elas também. Sommeliers há pouquíssimo tempo, chefes de restaurante também há pouquíssimos tempos. Então, a cozinha reservada das mulheres é a cozinha doméstica de dentro de casa. E a cozinha profissional é reservada aos homens. E essa domesticidade está ligada a várias ideias. A ideia de que, como eu disse, é natural saber cozinhar quando não é nada natural. A ideia de que você aprende pela oralidade a aprender a cozinhar ou pelo exemplo, a mãe bota a menina no banquinho do lado dela e fala assim que você faz assim, faz assim, faz assim, e aos poucos ela vai se tornando. Não tem nenhum dom envolvido na alimentação familiar do dia a dia, dessa comida doméstica. O dom, o gênio, o saber cozinhar profissionalmente, comidas chiques e maravilhosas, está ligado a um saber masculino de fora de casa num outro estabelecimento que é o restaurante, então, a cozinha de casa. Queria destacar também que este saber ligado à alimentação não é apenas um saber ligado ao ato de ler e escrever, como parece que fica muito marcado tanto nos cadernos de receita como nos livros de receita. A gente precisa fazer essa diferença bastante grande. Livros de receita são livros que foram editados e lançados de maneira profissional no mercado para serem consumidos entre as mulheres. Eles podem ter sido escritos por mulheres ou homens, mas eles são um produto do mercado editorial. Os cadernos de receita, ao contrário, eles têm uma, digamos, uma vida também de dentro de casa. Eles são quase como diários íntimos dessas mulheres que ficavam na cozinha. Eles não são para o consumo externo, eles não são para a venda, eles estão ali para serem como uma espécie de memória ou lembrança ou maneira de fazer para se recordar no momento, como faço aquilo e aquilo está lá ou recordação de um momento, fui na casa da Ninoca e comei um bolo de laranja maravilhoso, vou anotar aqui o bolo de laranja da Ninoca, de marcar essa sociabilidade das famílias. Mas os outros livros, os livros de receitas editados profissionalmente por editoras e vendidos no mercado livrarias e tal são diferentes. Então, essa dicotomia, livros de receita, cadernos de receita é um negócio importante para a gente marcar aqui. Eu estudei muito e é uma das coisas que você falou que a história dos livros de receita ainda está por se fazer, ela está por se fazer tanto que a gente cada vez que faz pesquisa sobre livros de receita, ainda mais livros de confeitaria, que é o meu assunto agora atual, a gente encontra mais livros de confeitaria no Brasil. E a última coisa que você falou é sobre a relação entre mulheres e doces. No Brasil, essa relação é muito marcada, o açúcar marca a nossa civilização por ser um produto, o primeiro produto que o colonizador português fez aqui, que ele institui como uma mercadoria na época moderna e o açúcar brasileiro inunda a Europa a partir do século XVII e é o açúcar brasileiro que vai dar origem a essa separação entre a mesa, digamos, medieval e a mesa moderna. Se na mesa medieval a gente tem um açúcar que era caro e estava, digamos, meio salpicado em todas as receitas um pouco como um símbolo de status porque ele era muito caro de ser comprado, na cozinha moderna com a expansão das culturas de açúcar no Brasil, nas Ilhas Madeira, em São Tomé e tal, o açúcar ele transforma a cozinha e o açúcar sai desse lugar que eram todas as receitas na Idade Média, digamos, do que a gente acha receitas salgadas, as receitas doces e ele passa a ter um lugar especial na mesa que é a sobremesa e aí nasce a confeitaria mas a confeitaria nasce de diferentes maneiras em diferentes lugares na França é uma confeitaria diferente da brasileira na Inglaterra é diferente da brasileira e da portuguesa a brasileira é muito marcada pela influência portuguesa então a gente tem essa marca na nossa história que é o açúcar e muito o açúcar foi muito estudado a produção do açúcar foi muito estudada e a gente pouco presta atenção no consumo de açúcar e quanto esse consumo de açúcar marca as relações cotidianas na colônia e depois no Brasil independente então a nossa a nossa história é marcada pelo consumo de açúcar também não só a produção aqui os nossos doces são super doces porque a gente é um dos países que mais produz açúcar até hoje e São Paulo a região de São Paulo o estado de São Paulo é um dos que mais produz açúcar até hoje então esses doces que a gente tem como doces tradicionais ou doces patriarcais que são doces feitos com muito açúcar doces em palda de preservação de frutas doces tipo cocada ou aquele doce de abóbora ou doce de batata doce esses doces um pouco também da festa gelina também são doces que vêm dessa cultura de abundância do açúcar e que são e que são muito doces da nossa da influência portuguesa adaptada às condições e aos produtos da terra daqui Uau quanta coisa que os cadernos contam pra gente engraçado eu tenho esse caderno da minha avó aqui só tem uma receita de um de um homem um tal de Arthur que eu nunca ouvi falar e realmente tem muita receita de doce agora eu queria fazer uma pergunta pra Conceição Conceição as cozinheiras negras então ficavam sem os devidos créditos e o protagonismo você disse que em São Paulo quando se fala em gastronomia o negro é invisível me fala um pouco sobre a contribuição afro-brasileira na identidade da nossa cozinha tem que ligar aí o microfone bom eu acho que você deve ter pego essa pergunta do meu artigo antigo tudo é antigo de 10 anos atrás não sei se 10 anos não uns 8 anos atrás nós temos uma moçada agora mulheres negras na periferia na quebrada chefes elas se intitulam chefes de cozinha não querem ser cozinheira porque acho que cozinheira é uma coisa menor que é um preconceito moderno eu acho eu acho ser cozinheira o máximo eu não me intitulo chefe de cozinha embora tenha formação em gastronomia mas tem uma moçada escrevendo pesquisando trabalhando sobre a cozinha negra em São Paulo agora tem bastante gente falando sobre a comida sobre a cozinha cozinha negra mas eu devo fazer um recorte aqui o caderno de receita da cozinha negra mais aprofundado que eu peguei não achei o livro é da dona Olga de Alaqueto que é um livro de receitas do candomblé o candomblé preservou toda a comida africana então você tem esse livro de receitas escrito em Queto mas na nação Queto mas a dona Olga transcreveu para o português e é uma é uma história que precisa ser a gente precisa se aprofundar para pesquisar mais a fundo esse esse banquete dos deuses que é a comida de santo né na comida de santo você tem a história da cozinha negra da cozinha afro-brasileira né porque eles vieram para cá e construíram uma outra história da alimentação que é afro-brasileira agora o negro é invisível dificilmente você vai ver uma chefe de grandes restaurantes uma chefe negra tinha a Benê tinha tem o o Jorge ai como é o nome dele meu Deus Jorge da hora que cozinha demais na verdade eu acho que o Jorge é professor de gastronomia do Senac mas eu acho que o Jorge é ele ele ocupa na cozinha um lugar que a gente não ouve falar muito mais saiu da moda que é o banqueteira o banqueteiro o Jorge é um banqueteiro de primeira né que consegue e colocar na mesa um banquete de pratos extraordinários da cozinha brasileira né mas você não vê o negro é a cozinha na verdade ele é uma representação da sociedade brasileira que é o negro invisível nós somos invisíveis então a cozinha mostra mostra isso e eu até entendo as pessoas se auto intitularem chefe porque dá uma 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 importância acho que na visão das pessoas maior né se bem que eu gosto do cozinheiro eu sou cozinheira eu acho cozinheiro o máximo né é isso eu posso falar só uma coisinha para a Conceição Conceição acho tão interessante isso que você traz dos livros de receita do Candomblé como do Manuel Quirino também que traz receitas né e e uma das coisas que eu esqueci de falar que eu queria destacar é que as receitas como a gente sabe né ainda que elas estejam preservadas nos cadernos de receitas quando a gente vai fazer as comidas as receitas não são a única forma de conhecimento sobre as comidas que a gente tem então o saber fazer que é o ponto certo da calda como mexer principalmente no século XIX como o fogão tinha que ser aceso e os pontos do forno que eram fornos a lenha que eram difíceis de controlar enfim como amassar como pegar como como dar o toque final como colocar o tempero tudo isso faz parte de saber cozinhar e que não necessariamente está nos livros de receita e que é um saber culinário que está nas pessoas que de fato faziam as receitas que muitas vezes eram essas mulheres eram as empregadas domésticas negras que trabalhavam para as famílias então isso é também uma forma e uma forma muito importante e pouquíssimo valorizada de de atuação na cozinha né então não é só o que está no caderno de receita mas é o dia a dia na cozinha que também faz as receitas né são as pessoas que estão ali no na lida e e é muito difícil a gente chegar nessas pessoas porque elas tiveram uma história completamente invisível né elas são invisíveis uma história das empregadas domésticas você nunca fala disso na sociedade brasileira como se elas não existissem ou nunca tivessem existido e a gente sabe que o trabalho doméstico de mulheres é algo que é que é disseminado na nossa sociedade da colônia até os dias de hoje né eram mulheres que eram escravizadas e depois da abolição se tornaram empregadas domésticas que muitas vezes continuaram numa posição de escravizadas então muitas vezes a gente tem resgate de mulheres escravizadas que trabalham para as famílias até os dias de hoje mas que depois sempre isso tornam assalariadas um salário baixíssimo e cuja história e a importância e o cotidiano delas é algo muito invisível muito difícil de ser falado captado e pensado nos dias de hoje principalmente na sociedade brasileira clássica eu queria completar uma coisinha é possível claro então da cozinha obrigada professora linda a gente sempre se complementa é eu queria falar uma coisinha é que eu esqueci é uma coisona sim da importância da comida de santo para a história da alimentação afro-brasileira brasileira que é uma coisa que está circunscrita ao sagrado então a gente não sabe muito tem as pimentas tem os temperos sagrados que a gente não usa no cotidiano porque a gente desconhece tipo pimenta macaco coisas que usa na comida de santo na cozinha de santo tem uma pessoa aí a bar ela é responsável para fazer a comida do santo e ela é responsável também para escolher as folhas então quando a gente fala hoje que a gente fala que nós usamos as punk ó a negrada está usando ó desde que chegaram da África aqui ó ecogastronomia a negrada está ó ó era isso é verdade esse termo punk é muito polêmico né punk pra quem né pra onde é e Joana em relação às receitas desses cadernos eu vejo muitas com influência francesa europeia naquela época o quanto já já se valorizava da culinária caipira regional e brasileira qual época naquela época dos dos livros de que as pessoas faziam mais esses cadernos de receita no começo do século passado mas até mais ou menos meio do século eu acho que os cadernos de receita eles têm um auge que vai meio nos anos 50 assim que é um auge que acompanha a alfabetização feminina e também acompanha a mulher dentro de casa quando a mulher sai pro mercado de trabalho nos anos 60 e 70 a sociabilidade da família e da mulher muda e ela nem tem tempo mais pra escrever tanto caderno de receita se bem que tem caderno de receita a minha mãe fazia caderno de receita e tal mas não tanto quanto a minha avó que deu um valor maior e cujo auge foi meio nos anos 40 e 50 mesmo que teve esse um de alfabetização faziam mais aquele de recortar fascículo do caderninho da revista já não era esse escrito já tinha uma coisa da indústria um pouco ali editorial que daí você vai ter um boom de revistas de cozinha nos anos 70 80 livros tem caderno feminino nos jornais e aí você recorta e põe meio como um lembrete de um dia eu vou fazer isso ou isso é interessante ou isso é legal não é uma coisa de eu fui na casa da Juliana e a Juliana me deu uma receita de brigadeiro especial fui na casa da Edna e a Edna me deu uma receita de macarrão minha avó tem uma receita aqui de pesto rosso que é muito legal e tal aqui é um caderninho da minha avó que é bem caderno mesmo muito muito com a letrinha dela assim bem tosse com a letrinha e e qual que era a pergunta mesmo Patrícia que eu esqueci um pouco sobre o quanto já se valorizava as receitas já se valorizavam as receitas brasileiras ou caipiras regionais ou se porque tem muito muita receita de coisas pratos franceses doces né não tinha essa ideia de comida caipira ou comida valorizada porque a comida que ia pro caderno de receita era meio a comida especial ninguém bota a comida de como fazer arroz ou feijão ou mesmo tutu ou mesmo uma coisa que você faz correntemente no dia a dia não era a comida que ia pro caderno a comida que ia pro caderno era a comida que você comeu numa ocasião especial num domingo numa reunião de família numa festa da vizinha numa festa da tia longe então esse caderno ele traduz também influências culturais né então a gente vai ter um auge da influência cultural francesa nesse período dos anos 20 aos anos 50 quer dizer vem do século XIX mas continua nesse momento né então você tem o caderno reflete nesse momento histórico que a pessoa tá vivendo você mesmo a gente antes da transmissão tava falando aqui sobre a gente olha as receitas e fala nossa essa receita não me diz respeito quando a gente olha os cadernos de receita muitas vezes resgatados do século XIX a gente vê uma receita com 12 ovos a gente quase quer morrer de botar 12 ovos num único bolo né e quando a gente vê as receitas dos anos 50 ou 60 cheio de creme de leite pesado a gente acha aquilo que não tem a ver com os nossos dias de hoje né diferente ao mesmo tempo você não tinha a noção de que a culinária digamos caipira fosse algo a ser valorizado ou preservado você tinha uma hierarquia cultural em que o caipira era algo pior era algo menor ou algo que não dizia respeito a uma identidade de classe que se queria mostrar chique se você queria se mostrar chique não era a cozinária caipira que você ia regatar mas você ia você ia fazer receitas francesas né ou receitas clássicas portuguesas que eram os mais chiques da época hoje em dia é que se tem essa ideia de que o interessante é resgatar algo que algo que vem do campo algo caipira e tal mas isso não era assim não é hoje em dia e talvez nas nossas bolhas né as nossas bolhas gastronômicas né e essa história de que pensando que os 12 ovos é porque acho que antigamente também se tinha famílias muito maiores também né também é uma mudança já no perfil de comportamento e se tinha galinheiro meu pai tem um galinheiro hoje e ele não dá conta de quantidade de ovo que as galinhas botam então tem tanto ovo que ele dá pra todo mundo os ovos das galinhas qualquer um que passa na casa dele ele dá ovo mas pra dar conta daquela quantidade de ovo então tinha uma receita com 12 ovos e claro as famílias eram maiores tinha que alimentar um monte de gente e você fazia mais coisas dentro de casa né como você falou das balas fazia bala dentro de casa é impensável quase a gente não precisa se a pessoa seja muito da gastronomia pensar em fazer bala dentro de casa tu compra bala muita da culinária ficou idealizada que não era antes eu achei muito interessante que você falou que o auge desses livros cadernos de receitas era mais ou menos lá nos anos 50 e tal e você mencionou um pouco sobre parar de escrever esses cadernos e essa coisa também da indústria editorial crescendo né dos fascículos a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que se você quiser completar com mais alguma coisa o Ciro Vale perguntou como os cadernos de receita mudaram depois dessa era de quando as mulheres entraram pro mercado de trabalho você já mencionou um pouco mas se você quiser falar um pouquinho mais ou você também Conceição quer falar Conceição não fala você tá bom eu então os cadernos eles paulatinamente passam a refletir esse momento esse boom editorial que vai durar mais ou menos até os anos 2000 em que daí vira tudo digital e que a gente não dificilmente hoje em dia a gente faz caderno de receita né nem recortado ou mais a gente faz caderno de receita às vezes a gente guarda uma receita ou outra ou um link ou um blog que a gente gosta ou uma página do Instagram e tal dificilmente a gente tem esse livro de receita então a receita os livros de receita eles vão refletir os momentos históricos então quando você tem esse boom de apapetização feminina que vai até os anos 50 minha avó por exemplo fez até o equivalente ao nono ano hoje né depois ela fez um cursinho técnico de secretariado e e depois quando a mulher entra para o mercado de trabalho de maneira mais intensa nos anos 60 70 e 80 os cadernos de receita vão refletir essa entrada no mercado de trabalho com esse recorte e a gente vai ter esse boom de publicações editoriais fascículos minha mãe teve muitos fascículos que ela colecionou e que você colecionava às vezes até sem querer você comprava o leite condensado e já vinha uma receita você comprava açúcar união e já vinha os caderninhos de açúcar união lembra disso gente? Quem não tem os cadernos? É eu tenho até tipo você comprava uma bebida aquela bebida do bar sabe e você ganhava um caderno de coquetelaria então você compras gin e ganhava um como fazer ali você comprava molho inglês e ganhava um caderninho eu tenho isso também ganhava um caderninho de receita de onde usar o molho inglês então você tem também esse boom de mercado editorial que hoje em dia hoje em dia se perdeu um pouco você não tem você não compra mais pacículos nem ganha da indústria livrinhos de receita junto com produtos industrializados você vai na internet e procura uma receita que você queira fazer daí tem bilhões de receitas mas eu acho que também as pessoas mandam para os sites as receitas das famílias que elas costumam fazer também então muitas vezes você tem sites que publicam receitas de pessoas de família que estão lá as receitas um pouco traduzem essa época em que elas que elas são feitas Ciro ótimo é que tem um movimento meio romântico né quando a gente fala da comida de verdade voltar a comer a comida de verdade nossos grandes ensopados nossos pirões nosso cuscuz tem um movimento de pessoas dos jovens de jovens fazendo caderninho de receita Conceição você sabe que eu até vi curso para fazer caderno de receita jura? jura coisa inimaginável assim um curso imaginável para você fazer um caderno de receita gente não é só começar a anotar as receitas não sei eu fiz um curso na pandemia de receitas ilustradas também é uma coisa que tem aparecido bastante né é não tem uma aura de é uma aura romântica eu 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 acho o caderno de receita uma coisa muito romântica muito linda né muito sensível e aquelas páginas tudo engordurado nossa como aquilo é maravilhoso para mim é livro de receita bem manuseado também né é é não sei Conceição eu vejo isso e eu fico assim com três pés atrás porque é uma fase é assim ao mesmo tempo obviamente eu gosto muito de cozinhar você também gosta de cozinhar a Patrícia também gosta de cozinhar a gente gosta desse lugar da cozinha é um lugar que eu me sinto super confortável ao mesmo tempo quando você tem muito uma valorização de coisas que são ligadas à ideia de feminilidade como tricô crochê caderno de receita e tal você tem uma volta do conservadorismo e de uma tentativa de colocar a mulher numa caixinha que ela já saiu daquela caixinha e a gente quer botar de volta naquela caixinha do tricô do crochê veja bem eu não quero botar em ninguém em caixinha nenhuma não eu sei nem caderno de receita eu tenho sabe o que eu faço no whatsapp eu marquei lá receitas guardadas como se fosse aí eu vou quando tem alguma coisa que me interessa ou que eu fiz que me interessa eu vou lá e guardo lá no whatsapp entendeu é você é moderna eu nem tenho isso não mas essa tem uma escravidão na cozinha cotidiana né Jô só de você ter que diversificar o cardápio meu Deus as mulheres elas eram submetidas a cardápio segundo é isso terce é isso quarto é isso olha que loucura e fazer conta né Conceição porque hoje em dia a gente voltou a ter que fazer conta na cozinha é quanto essa carne vai render então vou fazer um quibe porque um quibe rende pra quatro duzentos trezentos gramas de carne dá pra quatro pessoas porque bota no quibe de forno não sei o que daí a carne dá uma rendida enfim eu não sei eu voltei a fazer um monte de conta na cozinha pra render porque né eu voltei a fazer conta e diminuir drasticamente o que eu fazia supermercado tudo diminuiu porque assim eu tenho tem você vê no no instagram no whatsapp cozinheiros que eles postam fotos de comidas tal você tem que ter grana pra isso pra ter essa variedade eu não tenho o pessoal me cobra você não vai postar gente eu não tenho não tem não tem condição de você cada dia postar uma receita diferente às vezes você posta uns peixes e umas receitas muito maravilhosas isso de vez em quando né semana não dá pra fazer todo dia eu não eu assim o meu grito de libertação é é ter conseguido construir no meu núcleo familiar uma frase que resume tudo tia tem janta eu falo não sobre nova direção eu vou fazer igual você e a paninha botou a mulher de volta na cozinha de maneira muito forte pra famílias e foi pesado pra todo mundo que cozinhou mesmo eu gostando muito de cozinhar super pesado pra minha família tem uma família de mais três pessoas marido e dois filhos e isso foi pesado de ter que todo dia tá de porque quando tá quando tava fora da pandemia meu filho comia na escola a outra comia não sei aonde tinha uma entendeu uma coisa eu comia fora só esquentava um negócio na hora do almoço fazia só jantar não sei o que depois que teve que ficar todo dia todo mundo em casa o tempo todo foi difícil pra você também outra coisa outra coisa que a gente precisa debater muito sobre isso nós que somos pesquisadores da área da alimentação a gente tem que parar de 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 romantizar a cozinha a cozinha também é um lugar de dor é um lugar de camadura é um lugar de joelho doendo de perna doendo não é fácil não tem a mão vive toda queimada não não é não é não é esse lugar é perigoso é perigoso as pessoas começaram a romantizar a cozinha é nossa não é a gente não tem valor pra cozinha de você cozinhar de fazer o seu próprio alimento mas romantizar desse tanto é um lugar de dor também de dor de violência muitas mulheres cozinham estão doentes recém operadas e elas são se vêem na obrigação de estar ali de pé cozinhando pra família é um inferno isso gente minha avó cozinha até os 91 91 91 depois ela não conseguia se cozinha se cozinha por prazer tudo bem Joana mas por obrigação ninguém é por prazer é prazer lá né o cara vai fazer um churrasco aí ele faz todo o churrasco só que todo o resto do churrasco é feito pelas mulheres né a maionese o pão de alho a salada a batata não sei o que tudo é feito e a louça e a louça e eles vão lá e botam três carne na grelha não querendo falar nada a Kênia comentou aqui que também diminuiu demais as postagens de receitas onde estava indo parar isso no Instagram dela que só a Neide Rigo continua postando 30 receitas por dia mas a Neide tem variedade né e a Neide ela colhe melão na rua é é é outro status né eu não tenho condição não 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 tenho condição financeira emocional é não e a gente está vivendo um momento muito difícil dessa volta da fome no país né e que vem acompanhando um pouco do tipo puta eu estou comendo e as pessoas não estão comendo então eu tive uma crise durante a pandemia eu escrevi um artigo sobre a fome é pro Saloma Salomão eu esqueci o nome do site dele mas eu escrevi e ali eu parei de postar comida porque eu achava que era um insulto com as pessoas que não podem comer mas você posta tem gente que que tem condição mas eu sei que ali na minha bolha tem pessoas que não tem condição mal estão garantindo a a linha de internet e eu vou ficar postando comida ostentando ostentando comida virou ostentação né um pouco difícil demais é irresponsável é difícil é difícil eu acho que a gente tem que ter uma consciência individual a gente que lida com essa coisa da comida eu quando eu posto alguma coisa de comida eu sempre eu posto o nome de um peixe mais barato que custa 24 reais em vez de um quilo de carne aí eu vou né fazendo essas receitas com vegetais que também é um negócio é eu posto aquilo que eu posso comer que eu posso comprar e posso para as pessoas que estejam na mesma condição que eu se bem que tem gente que outro dia passaram aqui ah foi ontem pedindo panela para cozinhar ah é difícil é difícil é difícil e vocês uma pergunta para as duas vocês cozinham com receitas ou vocês preferem improvisar como vocês costumam fazer ah eu vou falar eu gosto de receita às vezes eu saio fora da receita se alguém me dá uma receita eu procuro seguir direitinho e faço pela receita agora tem coisas que que da ancestralidade que eu faço com sem receita sem nada eu faço vatapá eu faço caruru eu faço muqueca mas se eu pego aí eu faço nhoque faço bem nhoque aí faço sem receita nada eu tenho que ter um quilo daquela batata que eu gosto faço só assim qual batata Conceição aquela bem suja de terra é a melhor eu pego um quilo e uma xícara de farinha de trigo e uma colher de manteiga pronto só modelar modelou eu tô cada dia mais prática quando eu fui fazer faculdade de gastronomia eu entrei naquela apiração de fazer aqueles pratos eu me libertei rapidinho me libertei é tudo prático legumes grelhados eu gosto e você Joana eu olha eu sou eu sou assim eu tenho um repertório de comida que eu já faço sempre enfim faço sempre arroz feijão legumes grelhados à noite saladas e sopas não sei o que eu faço sempre mas e às vezes eu quero fazer um negócio especial então a Conceição fala que ela faz batata sem receita eu quando vou fazer batata eu faço com receita é tudo com receita essa parte é e daí às vezes eu passo eu gosto de uma das minhas leituras preferidas é de livro de receita então às vezes eu vou dormir eu fico lendo livro de receita antes de dormir aí eu demoro um tempão pra eu vejo dez receitas daquele mesmo prato fico pensando 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 às vezes eu demoro anos pensando sobre uma receita e falo não agora eu vou fazer aí pego faço uma receita diferente mas é uma apiração é loucura da minha cabeça todo mundo fala que eu mando bem demais na cozinha mas eu tenho essa insegurança eu pego uma receita nova e fico será que eu faço será que vai dar certo eu também fico assim eu passo às vezes eu passo mais de um ano olhando aquilo e falando por exemplo pra fazer um beef wellington eu fiquei fiquei olhei 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 fiz mas esse é complexo demais não é na verdade não claro eu não faço uma escolha a carne no ponto certo lá dentro a massa na verdade não agora dá super certo faço pro aniversário e tal mas eu não sabia porque filé mignon agora tá impossível quando eu fazia o João sabe aquela escritora aquele casal de mulheres maravilhosas que eu sou apaixonada Alice Betópolis e a Gertrude Stein um dia cumpri um pedacinho de coelho e fiz a receita dela aí eu dei vinho tomei e fiquei aqui numa felicidade eu quase chorei deu certo uma receita de 1940 e era com o que mesmo o coelho dela? era um ensopado que qualquer um faz mas eu fiquei seguindo a receita ai mas que ai Conceição que lindo que literário porque esse é um dos melhores cadernos de receita pra gente ler é o livro de cozinha de Alice Betópolis que a gente fala na aula e é um super livro com receitas maravilhosas essas duas essas duas mulheres maravilhosas amo as duas de paixão que casamento perfeito é foi e Conceição você cuidado comigo e com a Joana que a gente fala demais e a gente vai longe vai longe você aprendeu alguma receita pela oralidade com alguém da sua família que você costuma fazer? aprendi com a minha mãe a fazer vatapá ah eu vou contar uma coisa que só Freud pode explicar minha mãe quando entrava na cozinha ela não queria ninguém com ela lá ela nunca me ensinou a fazer o vatapá nem o caruru eu quando ela ficou cega não podia mais andar um dia eu peguei ela joguei na cadeira de rodas levei pra cozinha nega agora você vai me ensinar porque se você for embora ninguém mais vai comer esse vatapá aí ela me ensinou ó nunca me ensinou nada mãe ciúmes mas a gente tem ciúmes da cozinha né você gosta de ficar na frente de um monte de gente cozinhando? não eu gosto de ficar só eu também essa coisa de cozinha muito aberta assim não acho tão legal é que cozinhar se você tem que é muito difícil porque você tem que estar ligado com umas 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo se alguém fica te distraindo concentrado né Patrícia precisa de muita concentração senão coisa queima talvez deixar uma coisa ali no jeito pra apresentar finalizar pros amigos é uma coisa eu acho gostoso mas assim pra cozinhar eu também prefiro ninguém isso mesmo Patrícia pra finalizar oi? pra finalizar porque qualquer coisa eu fui cozinhar com a Daniela sabe a Dani? eu fui cozinhar com a Daniela Daniela Lisboa e eu tava com o Caio aí eu me distraí sabe o que que eu fiz? eu pus bicarbonato na comida pensando que era sal porque era uma cozinha que eu não conhecia eu vi lá branquinho eu não posso eu não posso peraí precisa de muita concentração pra cozinha porque você queima você põe um ingrediente errado você põe duas vezes sal quando você mesmo acertando sal você pode precisa de muita concentração mas deu tudo certo viu Patrícia porque depois eu aprendi com uma cozinheira do Mali a Fatu que ela fazia ela fazia comida e eu achava estranho de repente ela pegava uma coisinha e colocava lá e falou o que que você tá fazendo aí? Simplesmente ela punha eles colocam bicarbonato pra evitar que a comida faça mal pro estômago Conta a história da Fatu Oi? Conta a história da Fatu Da Fatu? É você entrevistou ela Você entrevistou ela Ah é a Fatu é a Fatu é da Costa do Marfim e e a quantidade de grãos que elas que tem no Marfim que eles trabalham é impressionante e uma das coisas não com a Fatu mas com a Hortense que eu aprendi com a Fatu foi interessante mas Hortense era foi foi mais assim impactante né e aí eu tinha que provar que né eu era uma gastrônoma eu tava dentro da história da alimentação e eu tinha que respeitar a alimentação ali ela é do Congo ela é de uma região que é tudo sazonal sazonal tem uma época que tem bastante folha eles comem folha quando acaba essa época de folhas eles comem carne então eles comem macaco se tiver elefante eles comem elefante e ela foi explicando tudo né e uma coisa Jô que me impactou e é que sabe o casulo da borboleta eles torram tiram pó e dá pras crianças não tem uma criança com anemia é ele é um suplemento alimentar as crianças são fortes e vende esse pozinho eu esqueci o nome mas vende lá no tô parecendo aquelas tias fofoqueiras né vende lá na na galeria na galeria se você for na galeria que galeria ali galeria do rock encostada a galeria do rock mas é uma galeria esqueci o nome você vai encontrar todo tipo de alimentação de 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 eva grão coisa que você nunca ouviu falar que os africanos usam mas tá lá vamos lá um dia vamos 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 lá temos que ir lá mesmo uma pergunta que a Ana Laura fez aqui que eu achei muito interessante é como vocês acham que serão esses cadernos de receita no futuro né ou enfim se isso vai ter ou vai ser tudo no instagram é se vão ter medidas é medidas né enfim o que vocês acham olha eu vou deixar a historiadora é responder depois pode vai vai eu acho que no futuro é vai ter caderno de receita eu insisto nisso nem que seja um caderninho assim de pequenas anotações vai existir por quê quando o whatsapp dá bug quando quando o facebook apaga tudo quando instagram apaga tudo a gente não pode ficar na mão desses caras a gente tem que ter o nosso próprio registro eu anoto lá no no whatsapp a receita aí eu pego aquela anotação que eu fiz e mando pro meu e-mail você pegava receita cheia de receita porque se um apagar eu tenho o outro eu acho que de alguma maneira vai 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 existir um um registro mas pode ser que o futuro seja aqueles cadernos virtuais né Jo que era a moda dos anos 90 né é tipo os blogs né é é isso eu tenho eu tenho um caderno de receitas que eu ganhei da minha amiga eu escrevo bem pouquinho nele bem não tem muitas receitas ao mesmo tempo eu faço um diário no instagram que é completamente fechado ou seja só pra mim eu não sou amiga de ninguém é só eu mesma que eu coloco as fotos das coisas que eu gosto de comer e conto um pouco do dia em que eu comi e às vezes coloco a receita que eu comi se for na casa de alguém o que eu comi como ainda está no começo e tal e eu também tenho um pouco de vergonha de fazer um negócio desses eu fico só eu mesma no no instagram pra mim mesma mas eu volto lá sempre pra ver as coisas que gostei de comer que eu gostei de de anotar na casa da amiga e tal eu tenho então essa dupla dupla forma de registro ao mesmo tempo no whatsapp eu criei uma pessoa uma persona que sou eu mesma com as receitas porque às vezes tem uma ditadura da estética que eu odeio na gastronomia e eu vou contar pra vocês revelar o meu segredo eu sou péssima pra fazer montagem de prato sabe aquelas montagens quando chegava na época da prova eu pegava o quinho que era um menino de 18 anos meu colega eu com 60 na faculdade e o quinho a gente era inseparável eu falava monto meu prato eu vou ficar aqui quando chegar minha vez entregar o prato você me dá o prato eu entrego pra professora eu não sei fazer montagem de prato o pessoal faz aquelas montagens maravilhosas aquilo me humilha eu nem fiz gastronomia então eu não vou nem falar nada e você Joana tem alguma receita que você aprendeu com a família em algum caderno que você faz tem um macarrão com alite da minha avó que é um macarrão bem tradicional da Calábria que é um macarrão que é uma farofa de alite é um espaguete com uma farofa de alite azeitona preta e bastante salsinha e alho é muito bom é uma farofa de pão é uma farofa de pão que delícia é bom parece estranho macarrão com farofa de pão mas é bem bom na verdade tem um monte de gente comentando aqui no nosso chat a Bia a Morim querida falou conversas que fazem o tempo voar receita e a vida ao redor bastante gente comentando aqui um pouco de tudo que vocês estavam tricotando o que mais? vamos ver se tem alguma pergunta mais a Kátia Caram perguntou se vocês seguem ficha técnica ou usam também as medidas e modos de fazer antigos tem modos de fazer muito diferentes antigos ou as medidas mudaram muito? Joana posso responder essa conceição? eu adoro responder essa pergunta porque a gente imagina que o sistema métrico ou seja de quilograma que a gente está acostumado a usar nas medidas de receita é um negócio eterno e vem desde sempre na verdade a história do sistema métrico é uma história que começa na revolução francesa o sistema métrico é um sistema que vem da revolução francesa ele é fruto da revolução francesa então ele é um sistema de medidas que é baseado na ciência e não na medida de um rei ou seja na mão no pé numa canada ou numa pitada ou tudo isso enfim esse sistema de medidas científico na época no pós-revolução francesa ou seja pós 1789 ele é um sistema de medidas que não foi adotado no mundo inteiro de uma vez ele demorou para ser adotado então a gente vê principalmente na cozinha esse sistema de medidas híbrido que abarca copos canadas colheres pitadas pratos pratadas enfim vários outros tipos de medidas que não as de quilograma grama 100 gramas disso 200 gramas daquilo que demanda também que se tenha uma balança na cozinha então você também tem ao mesmo tempo uma história do sistema métrico e da adoção do sistema métrico e da digamos cientificidade da transformação em ciência da da cozinha e dos livros de gastronomia principalmente e isso por exemplo o sistema métrico foi de fato adotado no Brasil pós Getúlio Vargas você tem uma adoção pequena depois de 1862 que vai sendo adotado aos poucos o sistema métrico e que de fato ele entra assim na vida cotidiana das pessoas a partir do Getúlio Vargas ainda assim você tem um sistema métrico que é digamos complexo e envolve outros sistemas de medida que não só o métrico então você tem outros sistemas que sei lá o Alquere Mineiro o Alquere Goiano o Alquere enfim outros sistemas que não são só ali do sistema métrico e ao mesmo tempo você tem a transformação com esse boom do mercado editorial pós anos 60 dos livros de receita em livros que tenham medidas mais precisas principalmente de receitas de doce então você tem as medidas de doce tem que ser bastante precisas senão você não acerta o doce confeitaria é uma ciência bastante exata sempre foi ao contrário das outras receitas em que pode colocar mais ou menos disso e dar mais ou menos certo a confeitaria não você tem que fazer certinha a receita que senão você não não o doce não sai né e aí você vai ter essa essa transformação em ciência dos livros de receita e das receitas é pós 1970 e ainda assim mais ou menos porque nem todo mundo tem balança na cozinha para pesar 200 gramas de farinha e tal então para uma cozinheira é mais fácil falar em xícaras ou copos americanos ou colheres e pitadas muitas vezes é assim eu odeio quando eu leio alguma coisa tipo duas gramas de coentro o que é duas gramas de coentro vou pesar o coentro pelo amor de Deus né gente eu tinha tantas perguntas mas a gente foi conversando e aí enfim deixei mas a gente está chegando nos últimos 10 minutos já e aí eu queria ver se vocês têm alguma consideração alguma coisa que vocês queriam falar sobre esse assunto Conceição eu queria contar como eu iniciei a minha pesquisa sobre cadernos de receitas negras de mulheres negras foi bem metafórico praticamente porque eu escolhi a mulheres negras nascidas a partir de 1900 que cozinhasse e aí eu peguei entrevistei elas peguei as receitas e eu estou para publicar esse livro e não publico porque falta eu ainda pegar regiões quilombolas que eu preciso pegar mas eu foi a forma que eu achei de me presentear com essa com esse caderno de receita né das mulheres negras e presentear minhas amigas né com as suas mães ali dando as receitas que elas faziam quando elas não estavam elas falam quando eu estava na minha casa quando eu não estava na casa dos outros né aí tem tanta história fiz um peguei um pudim um manjá e o nome do manjá era manjá de branco mas por que manjá de branco né porque ela usava algo que que ela não usava na casa dela ela tinha que trazer da casa da patroa um pedacinho usar que era a noz moscarda é é isso é tem tanta coisa para a gente falar precisa de mais uma live é não deu para nada né Jo e Joana é além de eu quero também ouvir se você tem mais alguma coisa a dizer mas queria falar para você contar daquele curso que você vai dar ah é isso eu tinha que falar eu vou dar um curso agora é começa dia 30 na escrevedeira sobre gastronomia história e cinema e literatura é é um curso que eu estou muito animada para fazer porque vão ser filmes muito interessantes muitos filmes que a gente já viu muitas vezes eu adoro um filme que é totalmente polêmico mas eu acho bem legal que é o Tomates Verdes Fritos então vou falar dele maravilhoso amo esse filme eu amo também as vezes são filmes que não são assim bem vistos pela crítica mas que dizem tanto para a gente o Festa de Babete também eu adoro vou falar sobre o Sol da Toscana que é um filme que eu gosto muito e também não é nada como água para chocolate como água para chocolate eu gosto desses filmes eu gosto do Sem Reservas também vou falar dele então cada filme tem a ver com um livro que tem a ver com um tema na história da alimentação então por exemplo eu vou falar do Sem Reservas que não sei se vocês já viram esse filme que é sobre uma chefe que tem uma irmã que morre e ela tem que cuidar da sobrinha Ah, já vi Ah, o Cheque de um Restaurante Simplesmente Marta é, que é o alemão Simplesmente Marta chorei muito 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 é muito legal ao mesmo tempo traz muitos temas para a gente e eu gosto de relacionar esse filme com o livro Cozinha Confidencial do Antony Bourdain para falar desse cotidiano na cozinha que é um negócio complexo pesado misógino tem muitos problemas com as mulheres dentro das cozinhas profissionais como já comecei a falar aqui e tal então o filme traz muitas questões para a gente para a gente poder falar e eu estou muito animada de poder falar desses filmes num curso da Escrevedeira queria queria que quem tivesse interesse de falar sobre isso que quisesse discutir comigo que a gente pudesse falar junto e também escrever junto né que é uma das coisas mais legais da Escrevedeira é esse exercícios da escrita que a gente vai fazer junto depois de ver os filmes e falar sobre os livros e tal a gente vai poder falar sobre texto produzir textos e falar sobre eles também nesse curso queria convidar quem quisesse para entrar lá no site da Escrevedeira e lá tem o curso vai começar agora dia 30 vou adorar se tiver alguém junto para falar disso eu super recomendo a Joana é uma das amigas mais interessantes que eu tenho estou vivendo uma situação complicada com síndrome de pânico com um monte de problemas mas sabe aquela pessoa gostosa que eu adoro encontrar ou que eu gosto de mandar uma mensagem e é uma pessoa que e a gente que encontrou faz pouco tempo hein Conceição que eu adoro encontrar você e o Haroldo também adora encontrar você encontramos lá no sujinho lembra? putz entrei lá para comprar um frango para viagem para fazer no banheiro e estava lá minha amiga Joana meu Deus é muito legal muito legal Joana eu assisti um filme chinês eu vou pegar o nome e depois eu te eu te passo me passa eu ainda não terminei eu vou terminar de assistir ele porque ele é um filme lento ele fala de um chefe que ele já está com uma certa idade ele 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 é chefe de cozinha mesmo cozinha para um grande restaurante a sacada do filme é o seguinte é a visão que a gente tem do que é a cozinha chinesa a fritura o quente o frio o amago é muito legal o filme eu sou louca pela cozinha chinesa gente está no Netflix? não Joana aonde que está? não posso falar só na presença do meu advogado depois você me fala vocês são vocês são do tipo que ficam vendo filmes eu sou esse tipo de pessoa e fica reparando em todas as partes que mostram comida e cozinha? sim 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 totalmente nossa muito a Nina Horta que tem não é sopa alguns algumas crônicas sobre isso que eu adoro a Nina Horta foi uma pessoa que eu conheci numa treta eu olhei uma receita lá que era o feijão com leite de coco e açúcar e estava escrito assim acho que era madame não sei o que aí eu escrevi para a Nina Nina essa receita é da minha mãe não é da minha mãe é do Manuel Quirina é uma receita assim da Bahia dos anos 20 a gente fazia feijão com leite de coco e açúcar toda sexta-feira santa era o prato principal eu preciso até fazer escrever essa receita para passar para minhas sobrinhas é um equilíbrio perfeito do coco do açúcar do feijão muito legal gente está no livro da Nina boa dica Conceição você quer dar alguma dica fazer algum convite passar alguma alguma informação não mais não eu vou deixar não 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 tenho nada para eu deixei o link do meu artigo eu não tenho nada para falar mas eu acho que em termos de comida eu 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 recomendo as pessoas que leiam livros que assistam filmes sobre comida e não fiquem tanto tempo na cozinha cansando as perninhas falando nisso a Ana me passou aqui uma arte de um lançamento de um livro chamado cozinheirinhos da diáspora vai ser no dia 29 o lançamento às 8h30 na aparelha Luzia na campos Elíseos eles vão ela vai divulgar no Instagram nas redes sociais do festival mas é bem legal acho que vai gostar com vocês vou gostar sim viu vou gostar sim o bom da diáspora é que a gente encontra muita gente legal que a gente pode dialogar conversar é boa essa diáspora tem a parte sofrida mas tem a parte que a gente diversifica e conhece pessoas né Jô eu queria só agradecer agradecer a Conceição por a gente ter feito essa conversa tão legal falar pra gente tomar um café em Conceição com a Patrícia também lá no Bixiga lá no Bixiga é lá na lá na Basilicata que o café é ótimo é mas é uma perdição também que é muito pão mas né eu sou fraca pelo pão e nós somos né Conceição que nós não podemos nem doce porque eu e a Conceição nós temos de apete nós não podemos nem pão muito né Conceição mas né eu não consigo comer pão integral eu consigo eu consigo eu consigo enfim queria agradecer a Ana pela participação aqui no festival adoro esse festival Devora acho muito legal acho que tem que ter sempre esse nome Devora foi o máximo é o máximo mesmo é super legal é muito interessante é poesia no prato é obrigada então Patrícia obrigada a vocês gente ah esse o lançamento do livro é da Eline Schermoula depois elas vão colocar lá no Insta mas ela é uma chefe incrível pra vocês seguirem uma cozinheira tá bom e é isso obrigada pela conversa foi muito legal pensar em coisas que eu nunca tinha pensado sobre esse mundo dos dos cadernos de receita e obrigada Ana também muito parabéns parabéns pelo festival você Paula todo mundo da equipe Nath e espero que tenha de novo no ano que vem boa noite boa noite gente obrigado ah obrigado pelo pessoal que tá aí assistindo a Kenya que eu já identifiquei obrigada pessoal meu um monte de gente participou muito legal obrigada a todo mundo que participou todo mundo aqui comentando participando foi ótimo foi bem um bate-papo legal prazer em te conhecer Joana bom saber sobre a sua editora já tô seguindo aqui já quero comprar o livro lá da comida de rua é daquela é Rafa né não lembro o nome da Rafaela Basso é super legal da Rafaela Basso é pra comprar ótima pesquisadora bom vamos combinar um café combinado boa noite tchau beijo pra todos tchau 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 tchau